Rock on Rage Beat Olha o flash, bate-se cara no 3x Bate-se cara no 3x Faz a boca Olha o flash, bate-se cara no 3x Bate-se cara no 3x Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue O que vai escorrer Sangue Bate-se cara nessa porra É o cadeirão inteiro Uou! 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 Por te ter o maior respeito Você não vai ser eleito Felicidade na minha cidade Que hoje eu carrego no peito Já nem cabe aqui dentro mais O bagulho tá expandindo A gente tá crescendo e no mar de ilusão Não tamo submergindo Esse ataque ruim com certeza Não vai dar mágica uma resposta Sem carregar quebrada no seu peito Eu to vendo moleque rimando muito E carregando ela nas costas E as vezes eu devo dizer Elega a mim no 4x dentro Pra mostrar pra você, o meu ponto de vista Porque mano eu não quero ser eleito Quero eleger o lula e ganha a batalha Já me contesta Joco arrego nas minhas costas Só que eu sou onipresente Carrego o peso nas costas De ser o único da família Tenta algo diferente Uh! Uou! Eu sei, mas eu não sou o corpunda de Notre Dame Que sua só hora tocar é que eu cheguei Mano, cê falou um bagulho que eu achei até da hora Por carregar o peso de ser diferente Mas na hora que cê falou merda Foi quando eu observei cê falando seu onipresente Isso daí mano, já mostrou pra mim que é uma blasfêmia Você falou isso perante o povo Então vou mostrar que é onipresente Tá em dois lugares no mesmo tempo Na batalha e dentro do meu bolso É isso aí no seu bolso, eu sou verdadeiro É porque eu tô parecendo dinheiro Eu tô te dando uma condição do financeiro É isso aí você não percebe né Por isso que agora você sai Seu baba-ovo, claro que eu sou onipresente Eu tô aqui, eu tô ali, eu tô na boca do povo Porque você tá pequeno chiclete Enquanto diverte o bagulho é da hora Mas depois ele te escobe, cospe e esquece Mas por enquanto mano, ia falar do cop Aliás, dos cop que estresse Mas por enquanto se ele está ligado Pode vir que nóis vai vir com o jumbo trocado do fundo das S É claro que eu sou um chiclete Cê não entendeu essa parada Eu sou um chiclete mostrando pros meninos da quebrada Que a vida é amarga, mastiga que não dá nada Cê entendendo por que agora nós é corte Eu não quero saber da sua zona Se isso não é rural, prazer, isso é norte Eu sou da sul, muito da hora, chega no seu lar Também mostrei pros moleque que a vida é doce Mas não vai confundindo que não é goma de mascar E é bem diferente, tá ciente que agora o bagulho é louco Não tem problema mano, se perder o gosto da vida É como um chiclete, vou lá e compro outro E aí, primeiro round pra grande final Barulho, primeiro round aí Caldeirão Ae, pro grande rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Doppler Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magrão Pra grão a zero e tudo que vai, volta Levanta a mão pro alto aí mano, emana boas vibrações, tá ligado E aí Caldeirão, na humildade mesmo, puxar um frio tá aqui na loucura Não é negócio das caminhadas, não vai reclam Levanta a mão, caralho Levanta a mão e vem com nós, certo? No simples, assim ó Um punho cerrado, a mão aqui embaixo, se cê tem moleque não mexe com a trilha Bate cara do trio vai Bate cara do trio Curra toda a mão aqui embaixo, se cê tem moleque não mexe com a trilha Bate cara do trio de caralho Bate cara do trio Sempre da hora, má satisfação, colar no caldeiron, no calçadão Não importa, é Guarulhos, eu tôpé na porta, vim lá do Tabuão Mano, máximo respeito mesmo, eu tô ligado que você tem disposição Só que agora não adianta nada mano, se não tem a imaginação Tá vendo que a gente é igual? Mesmo assim somos onipresente Eu também moro no Tabuão, só que é da quebrada diferente E tô tendo mais diferente, esse fato é patético É claro que a vida é doce, mas favelado é diabético Tabuão não tem um só, igual também não tem um MC melhor Mano, não tem só uma Maria no mundo, é só você olhar ao redor Por exemplo, mano, vários tem terno Todo mundo tem talento, mas por enquanto só tô vendo eu jogando Só tô vendo você jogando, discutindo, caindo de skate Maria tem três, e eu deixo ela molhada no azeite Cê não vai entender o que é a construção É que eu sou o Lívia, eu não sou palito, porra, eu sou palitão Vai ser quebrado então, mano, não posso nem fazer nada Porque pelo menos se fosse de fósforo, mano, criava uma brasa Mas agora você chega e não é morta que arrasa Não tem problema, eu conheço que tem três Maria Quando eu volto pra casa, parceiro, elas que me criam Isso é fósforo, mas cê sabe que eu sou inteligente, é fósforo Veste, onde passou onipresente Pessoal, tava gritando e eu esqueci da minha mente Isso é palito de madeira pra esses imens de cabeça quente O MC que é prepotente, achou que tinha uma rima no pente Quando você veio comigo igual, eu provo que tem a diferente Mano, não adianta eu ter a vertente Cê sabe que o rap é até repente Eu vim pra mostrar pra você que fiz o na sua cabeça igual a serpente Eu não sou serpente, mas cê sabe que sou inteligente Se a gente tem o cabelo afro, a gente não sonha serpente Eu não quero serpente não, mas cê sabe eu vou te explicar Se eu quiser ser um pente, é só pra vir e te garfar Gê上ou, gênero, gênero, gênero Gerald, gênero, gênero Que tal die numa solução, gênero Se liga no grito, caralho, é isso, tá ligado? É o último out da noite, caralho E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hiper, 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 hiper Eu amo essa cultura de improvisação Barulhos é o calveirão, barulhos é o calveirão E vem o uou, 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 uou Sai, caralho, sai, caralho, sai, caralho Mano, você sabe que eu não tô nem ciente, mas pra mim nem diferente Aqui cê é leste ou norte, não tem problema, porque agora anota a sua morte Se seu pente gasta, cê tá no meu porte, cê tá ligado e não vou ser garfado Porque eu vou até junto e o jogo aqui é jogado Então fica tranquilo e depois não fica brisando nisso, parceiro Não vai falar que é culpa do jurado Calma, eu não vou ser garfado, porque cê sabe, faço improvisado Eu mantenho minha fé Aí rapaziada, em brigo de malandro e mané Não vem meter a colher Essa aqui é a diferença Eu mostro a minha crença Mas cê sabe que a gente tem um cabelo afro Não, não, não é afro-americano, é afro-brasileiro Pode me chamar de a fada dos pente-garfo Da hora, tá ciente Todo dia sai de casa um malandro e um mané E mano, vocês tão vendo nós dois aqui na frente Eu não preciso falar nada, cê já sabe quem que é Por isso mesmo, eu vou seguindo junto, meu parceiro, tá ligado Cê tá perto de casa, então vai ficar tranquilo Que é mais fácil de voltar depois de cê tapeado Claro que eles sabem o que é Por isso sabem que eu tô na moral Eles sabem quem que dá a fuga da rota dos policial Nem precisa ter uma bola de cristal Mano, eu vou te explicar qual que é Porque cê sabe que cê é um cuzão É tipo minhas palavras ao vento com muito talento Nem preciso explicar, eles mostram da dedução A dedução faz o povo julgar E mano, isso não deixa a situação amena Obrigado, vale a pena Cê pô, foge da polícia militar E os guardinha do Armênia Que pega você lá Então, não vem pagar de zica Se você que mete puga Meu parceiro, sem maldade Nós é poeta E cada um sabe da sua vida pelas ruas Os guardinha que não tem arma Eu entendi Agora vou te mostrar por que cê é um palhaço Os guardinha que não tem arma Nós troca-soco Nós tentaria o soco Mas não tem um peito de aço Então eu prefiro voltar pra minha casa vivo Porque cê sabe que cê é um vagabundo Pra cada malandro a mais que tem na vida Existe mais um filho que é a menos no mundo Mas aonde eu vim? Minha mãe me ensinou Que só corre mesmo, parceiro Quem tá devendo? Por isso eu fico ali parado E deixo ele enquadrar Se quer bater o dia logo Mostro o que ele não tá tendo Que é ideia pra trocar E mesmo se ele tenta me forjar Tenta me matar Mano, eu tô ciente do que eu fiz Eu não levanto o nariz Põe ele no seu lugar Quem corre tá devendo É isso que cê tá dizendo Eu vou te explicar essa proposta Dizeram isso pra mim Mas minha mãe falou Corre mesmo Que você carrega um alvo nas costas Eu preciso mostrar que essa é a verdade Quem corre realmente tá devendo A conta nessa besta Pois tá trampando pra porra na cidade Mano, nós sabemos que a vida é de verdade É a nossa realidade O bagulho não é tão elegante Só que minha mãe falou pra mim também Não corre Que cê não tem peito de aço Alvo nas costas E a mente é de diamante Então para lá e troco ideia Porque eu não devo Não abaixo a cabeça pra ninguém Mano, comigo é bem naquelas Se ele achar que é pá que tem a quadrada Então pode vir Vem que vem Eles falaram pra mim Trocar umas ideias E eu não falhei na minha conduta Cheguei no mau respeito Não chame de senhor Mesmo assim eles me acusam De ser um filho da puta Olhei pra cara dele e disse isso Pra falar compromisso Eu não abaixo o meu nível Olhei na bolota dele e falei Realmente sou filha de uma puta Uma puta mulher incrível Aê família de verdade mano Esse é o último round da noite mano Tenho certeza Que geral que tá aqui não tá à toa mano Então vamos fazer barulho Que é o sonho dos moleques Certo? Aê pra hora de rir mano Quem começou? Quem comecei Aê pra hora de rir mano Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão Ooooooooh Difícilmente Caldeirão Parou nos barulhos pra quem gostou das rimas do Enelidoprê Ooooooooh 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 Enelidoprê Certo? É o grande campeão da Magrão Ooooooooh 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 Os barulhos pra quem gostou Ooooooh Ooooooooh Oiiiii Ooooooooh